Eliseu, mudando de assunto agora, aproveitando que você deve ter acompanhado essa notícia, que deve ter repercutido bastante nos Estados Unidos, até um ator de um seriado famoso aqui no Brasil foi preso por fraude por aí? Que história, né, Lívia? Quem não assistiu Power Rangers, o Power Ranger vermelho da primeira temporada foi preso hoje aqui nos Estados Unidos na casa dele, lá no Texas. O ator Austin Samjans, que tem hoje 47 anos, foi preso, acusado de fraudar aí 3,5 milhões de dólares em empréstimos. Ele pediu empréstimos através de diferentes empresas durante a pandemia, naquele sistema que o governo estava oferecendo para ajudar as empresas para que elas não falissem. Algo em torno de 17 milhões de reais foi o que o ator recebeu nesses empréstimos, não pagou, mas a polícia foi lá, investigou e ele foi preso junto com outras 17 pessoas acusado de fraude. A empresa que faz a assessoria de imprensa dele, obviamente, está defendendo, mas o ator segue preso. A gente vai acompanhar isso aqui, o herói que tinha que cuidar da humanidade e nos defender, fraudando aí o sistema financeiro dos Estados Unidos. E aí